Fala pessoal, tudo bem? Carlel aqui falando. Eu tive muitos comentários a respeito, as pessoas procurando, querendo saber mais a respeito desse curso, se realmente ele funciona, se realmente ele vale a pena. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dois motivos para você não comprar ele, tá bom? Bom pessoal, primeiramente eu vou pedir para você deixar um comentário para dizer onde você ouviu falar desse curso, se foi no Facebook, se foi no Instagram e devido, os dois motivos que eu vou te dar é esse aqui, devido ao grande sucesso desse curso, pessoas de má fé estão plagiando ele e jogando em outras plataformas, tá? Muitas pessoas estavam falando que não funciona, mas presta atenção no que eu vou te falar. Estavam jogando em outras plataformas que não são autorizadas pelo produtor. O produtor deixa bem claro, o site oficial é apenas um, ou eu vou deixar na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário fixado, tá? E o segundo motivo para você não comprar esse produto, é você comprando ele, esse curso, é comprando ele e não fazendo uso dele adequado. O curso é muito top, depois eu vou mostrar para você o site por dentro, tá? Para você ver como que é e tudo que ele te entrega, tudo que ele vai te entregar. E as pessoas acham que apenas comprando, não seja o comprador de curso, que apenas comprando vai ter resultado. Não, depois fala que não funciona. Não é assim, pessoal. Vai chegar um momento que você vai ter dúvidas. E quando você tiver dúvida, você entra em contato com o suporte, você reveja as aulas novamente, daí sim você vai ter resultado. Mas não é tão fácil, igual as pessoas estão falando, tá? Não é simplesmente você vai comprar e vai ficar rico, milionário, vai ficar rico, fácil, vai ganhar dinheiro, 5, 3, 4 mil reais por mês. Não, isso tem um tempo, leva um tempinho para você ganhar isso aqui, tá? Hoje eu só vivo disso e eu vou mostrar para você aqui o site oficial agora, tá bom? Por dentro, para você não clicar em um outro tipo de site. Bom, pessoal, você clicando no link, ele vai dar nesse site aqui, tá? Ele tem um diferencial. O diferencial qual que é? Além do curso, você ganha também um robô que ele opera só copiando os sinais dele, tá? Então, você recebe os sinais do robôzinho e o robô você só copia e cola. Então, é bem simples, é só copiar e colar para você ter os seus resultados. Só que a diferença aqui é que você ganha um curso. E o que você vai aprender nesse curso? Vou te mostrar aqui, ó. Introdução ao método. Módulo bronze. Nesse módulo, os alunos vão estar na fase de adaptação, na qual irão entender como funciona o mercado de cassino. Módulo prata. Nesse módulo, os alunos já estão em um nível mais avançado e já vão ter aprendido a operar dentro do mercado das roletas. Módulo gold. Nesse módulo, os alunos vão estar no nível master e nesse módulo que irão aprender a operar sozinhos e analisar as roletas, além de ganhar um passe VIP para o módulo gold empreendedor. Módulo bônus. E módulo gold empreendedor. Nesse módulo, os alunos não serão apenas investidores, passarão a aprender como se tornar um empreendedor e entender que os ganhos podem ir muito além do que apostar com nas roletas. E aqui você também tem uma garantia de sete dias. Como que funciona? Você compra o curso Robô Gold Milha e você não gostou do curso. Por algum motivo, você quer pedir o seu reembolso. No teu e-mail, quando você faz a compra, você tem que colocar o seu e-mail corretamente, que é através dali que você vai receber o acesso ao curso. E ali você recebe uma numeração também da compra. Com essa numeração, se eles pedirem, você só envia para ele e eles vão fazer o seu reembolso. Ou só pedir reembolso dentro da plataforma onde você estiver assistindo. Tá bom? Mas tem que ser dentro dos sete dias. Por isso que é muito interessante colocar o seu e-mail corretamente. Beleza? Bom, pessoal. Na data de hoje, ele está valendo R$297,00, que hoje é 5 de 2 de 2022. Talvez a data que você estiver vendo possa estar maior o preço. Então, seria esse daqui o vídeo. Cuida onde vocês comprem. Não é qualquer site por aí. Como eu falei, vou deixar na descrição desse vídeo. E vou pedir para você deixar o seu like para ajudar aí. Não custa nada você deixar um likezinho. E se inscrever no canal também. Valeu? E até o próximo vídeo. E aí E aí